Claudinei, pergunta, Tio Chico, como a Bajad conseguiu manter os preços trazendo motos na versão CKD e as binárias cada vez mais caras? Claudinei, é o seguinte, as motos da Bajad são subsidiadas pela Índia, né, Bajad Índia. A Bajad Brasil é uma montadora, uma sucursal, né, é a montadora da Índia aqui no Brasil, é uma sucursal. Não é uma empresa representada por terceiros, a exemplo da Hauju, que é representada pela JTZ. No caso, a Bajad Brasil é a Bajad mesmo, tá, é a própria Bajad com a sucursal aqui no Brasil. E as motos, todas as motos da Bajad são subsidiadas, ou seja, a Índia, ela bota dinheiro em cada moto dessa, ou seja, eles acabam perdendo um valor porque eles estão apostando no mercado brasileiro, né. Então, as motos, elas são baratas, entre aspas, são mais baratas do que as concorrentes porque elas estão sendo bancadas pela matriz. A matriz, a matriz, ela tá bancando, ela tá tancando esse preço pra poder chegar num preço competitivo, quebrar o preconceito do brasileiro, vender moto, fazer as motos serem conhecidas, ganhar mercado. Então, as Royal também eram subsidiadas lá no início da operação, há seis, sete anos atrás. Até 2021, essas motos eram subsidiadas pela Índia também, pela matriz Royal Enfield Brasil, Royal Enfield Índia, desculpa. A Royal Enfield Brasil também é uma sucursal da Royal Enfield Índia, ou seja, é a Royal Enfield aqui no Brasil, sem nenhum representante, né. Diferente da Argentina, que essas motos, elas sim, elas têm um representante, tá. A Royal Enfield Argentina não é Royal Enfield, é uma empresa que representa a Royal, assim como a Hauju é representada pela JTZ. E aí, o que que acontece? Tem um intermediário ganhando nisso, né. No caso aqui do Brasil, essas empresas, elas foram subsidiadas pela matriz. Então, é por isso que a Bajaj, ela consegue ter um preço tão competitivo. E aí, o que acontece?